Rádio Vizela Sempre ligados consigo Já vi, mas estou a gostar, o meu Todos correram atrás Para com ela falar Mas quem será o rapaz Que a irá conquistar Mas quem será, quem será Que a irá conquistar Vai ser o da concertina De momento acho que está muito bom Em relação à música Em relação aos convívio As lojas Tudo está mesmo, muito bem Com aqui o Batrista Que é o mestre da baqueta Se ela deixar É o mestre da baqueta